Música Bem vindos ao México do Praia Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre os livros da magia Terceiro volume intitulado Más Influências Que tem as edições 13 e 18 da mensal do personagem E aqui a gente está caminhando para o fim do título Ele foi cancelado nos Estados Unidos Agora em setembro ou outubro estão as últimas edições Acho que é a edição número 23 que encerra a fase Ou seja, tem mais um encadernado que deve ser lançado pela Panini no ano que vem E o universo do Sandman, antes de entrar exatamente para essa edição O universo do Sandman surgiu em 2018 Acho que meados de 2018 mais ou menos Com uma proposta interessante de trazer de novo esse universo super rico Que o Neil Gaiman criou e outros autores fizeram Já expandiram, né? Que tem o Lúcifer, tem o Livros da Magia Isso ainda nos anos 90 Mas essa retomada do universo do Sandman não foi muito legal Tentaram trazer com autores, bons autores Trazerem histórias de fantasia Fantasia urbana ou fantasia fantástica contemporânea De uma forma um pouco diferente Pautada nesse universo Sandman Tendo um desenvolvimento a partir do que a gente já tinha lido anteriormente Mas não teve muito sucesso O Sonhar, acho que foi a série que mais se deu bem Ela teve, foram 20 e poucas edições Eu falei, eu esqueci agora o número exato de edições Mas eu falei sobre o último episódio, o último arco de Sonhar Agora, né? Há duas semanas atrás, parece uns 15 dias E as outras séries foram todas canceladas Livros da Magia foi cancelado no volume 23 mais ou menos Casa dos Sussurros também por esse número O Lúcifer foi cancelado lá para o número 18 Então tem só mais um encadernado para ser lançado e acabou E para dar continuidade a esse universo do Sandman Foi criado o Hellblazer Uma segunda leva de revistas Que é o Constantine Mas voltado para esse universo Para o Constantine clássico Não tanto o Hellrazer Não tanto o Hellblazer Hellrazer é o do Clive Barker Não tanto dos 952 Não tanto esse ser super mágico Com bolas de fogo Mas o mago trapaceiro E esse está fazendo sucesso O Sonhar foi cancelado E fizeram um novo título Com outra equipe criativa Dando continuidade Ou criando, na verdade, um novo arco A se explorar do universo Sonhar Livros da Magia Casa dos Sussurros E Lúcifer São três títulos que até o momento Eles só estão sendo cancelados Não sei qual vai ser a continuidade Isso vai me mostrar Uma certa É um reflexo de uma certa confusão Para esse universo Sandman Para mim Desde que eu voltei Desde que eu comecei a ler O universo do Sandman Esse selo novo Que não tem nada a ver com o Black Label Ao qual ele está sendo associado atualmente Nem com o Vertigo Que foi descontinuado antes Do novo universo Sandman Para mim é um selo A parte Ele tem um desenvolvimento Que vai trazer das séries clássicas Do Sandman Do Livros da Magia Do Lúcifer E de outros títulos Dos anos 90 E início dos anos 2000 Hellblazer mesmo Mas que Inicialmente Ele estava Ligado ao universo Super-heróico E eu sei Eu já conversei com várias pessoas Nos comentários A gente sempre tem um diálogo Bem interessante Em relação a isso Porque Canonicamente Sim Esse universo está ligado Ao universo dos super-heróis Ele tem referências Aquela Aquela saga Do relógio Do juízo final Por exemplo Porém Ele não funciona Ligado ao universo Tradicional dos super-heróis Ele tem um desenvolvimento Próprio E ele precisa ter Esse desenvolvimento Próprio Sem isso Ele traz Várias incongruências Vários problemas Narrativos Vários problemas De desenvolvimento E várias travas Para os autores Nesse universo Nesse livro Aqui Livros da magia Esse volume A gente tem As edições 13 e 18 Como eu disse Mas a edição Número 14 É uma edição Especial Que tem Os roteiros Toda a história Da Cat Howard Mas esse tem O Simon Spurrier Fazendo Auxiliando Nos roteiros Porque tem O John Constantine Ele surge Na cidade Do Tim Hunter Para testar ele E até matar O mago Esse jovem mago Que tem O potencial Para ser o maior Mago do mundo Para o bem Ou para o mal E ele é um Constantine Muito parecido Com o que a gente tem No universo Do Hellblazer Nas 300 edições Que foram publicadas Enquanto era Vertigo Mas que nada Tem a ver Com o universo Dos Novos 52 Até existe Um lance Meio estranho Que talvez Ele tenha sido morto E aí ele voltou É falado sobre isso Ao longo da história E que talvez Seja um pouco Melhor Explicado No John Constantine Hellblazer Volume 1 Que segundo a própria Panini Em breve Chega nas milhares Lojas Mas ele ainda Não foi publicado Eu não sei Do que se trata E bem Basicamente O que dá para perceber É que eu prefiro Descolar todo o universo Sandman Do universo super heróico Como Universo Paralelos Que talvez O universo Sandman Sinta reflexos De acontecimentos Do mundo Dos super heróis Mas que Ele Tem sua lógica Própria E sendo dessa forma Esse Universo Diferente O universo do Sandman Como o próprio Selo diz Ele funciona muito melhor Do que se você esperar Que tenha alguma ligação Com os super heróis E aí a gente Vai para O universo do sonhar Ele é muito legal As histórias do sonhar São muito interessantes São boas As histórias do Lucifer Eu não estou gostando tanto Principalmente Para alguns personagens O universo As histórias Da Casa dos Sussurros Elas são Meio travadas Mas Elas me instigam A querer saber mais E o Livros da Magia Que é um dos Títulos que eu mais Estava afim de ler Nossa É difícil Porque Ela é ruim Ela tem histórias Boas As edições 13 e 14 As duas primeiras Eu achei Divertido Eu achei Nossa que legal E aí Quando ele volta Para o núcleo dele Na escola Ele se transforma Naquele garoto Extremamente irritante Que você quer Que morra logo Puta Por que ninguém Mata esse cara E acaba o título De uma vez Porque são histórias Muito chatas Mas a gente começa Com uma das Histórias mais bonitas Que foi Que foi feita E aqui Eu tenho que Demonstrar toda A incoerência Que esse título Me traz Porque tem histórias Muito bonitas Muito legais Interessantes Envolventes Envolventes É um ponto De outras Que eu não sei Por que ela existe Mas a primeira Ela mostra O Tim Hunter Aprendendo que a magia Ela não serve Para tudo Na verdade Ela pode mais atrapalhar Do que ajudar E ela tem que O Tim tem que salvar O pai Que está num estado Meio catatônico E para quebrar A magia Desse estado catatônico Ele tem que ser Um filho amoroso E aí é uma história Bem Bem bonita Da relação de pai e filho Então Essa história Eu gostei A história seguinte Da participação E aqui no final Aparece Um personagem Que vai ser um vilão Meio que uma contraparte Dos sonhos Ou dos pesadelos Do próprio Tim Hunter Que quer tomar o lugar Do Do personagem Do protagonista A história seguinte Como eu disse Que é do O Constantino Testando o Tim Ela tem um desenvolvimento Bem bacana E até um desenvolvimento Narrativo Interessante São duas histórias Que ocorrem em paralelo A do protagonista Do mago Protagonista Com a do mago Constantino São narrativas Que vão se encontrar Elas tem paralelos Mas elas vão se encontrar Mais para o final E a história Vai se passar A parte de cima Do Tim Hunter A parte de baixo Do John Constantino E foi legal E aí A gente entra no arco O principal Que é o Tim De volta De volta Para a escola Ele está sendo perseguido Por várias pessoas Que acham Que ele vai se transformar Ele tem o potencial Para ser um mago Malvado Que vai destruir tudo Então é melhor matar ele Antes que Ele tenha Todo esse poder Os amigos de escola Desconfiam dele A todo momento E ele tem esses ataques De Como dizem Ataques de pelanca Que é super chato Super irritante O garoto E enfim Essas quatro edições Seguintes É o Tim Hunter Se encontrando Com a contraparte Dele Dos sonhos No início Eles fazem Uma certa aliança E depois Eles acabam Tendo que Criar um antagonismo Entre os dois Com ajuda Na verdade O Tim recebe ajuda De duas personagens Que já tinham Sido apresentadas Enfim Livros da Magia Ele tem mais um Encadernado De cinco edições Que vai ser lançado Pela Panini Em breve Ano que vem É um título Bem meia boca E o Universo Sandman Está capengando Bastante E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Comentem aqui Se vocês estão gostando Desse Livros da Magia Não estão gostando A gente conversa Nos comentários Me falem mais sobre A relação de vocês Com o Universo Sandman E a gente se vê No próximo episódio Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presta No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio Comprem coisas pela Amazon Pelo link Que está aqui embaixo Que vai ajudar bastante o canal E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos